Muito bem, legal que direto o canal do comandante, comandante Miguel, estamos acompanhando e assistindo Top Game, encontre uma diferença, você visualizando, tentando encontrar a diferença correta, valendo o prêmio R$ 1.500,00, mais o bônus R$ 50.500,00, para quem adivinhar a palavra e os números premiado Total então de R$ 52.000,00, ligue para este número, Top Game, acredite em você Hoje 30 de julho, 30 de julho de 2018, aonde está a palavra? Encontre uma diferença Você localizou, achou? Vamos dar a resposta, hein? Atenção Preste bem atenção, Top Game, que é ao vivo, direto do canal do comandante, comandante Miguel Você pode estar entrando em contato para participar desse excelente jogo Top Game, que direto da TV Passando TV e também na internet Então tá, vamos dar a resposta, Top Game, a resposta então está no número 3, número 3B Repare, na patinha da onça, vamos aproximar a câmera Olha a patinha da onça Então é o 3B Tá então, obrigado a todos por estar acompanhando aqui, direto do canal do comandante Comandante Miguel Sucesso é o Top Game